Música Oi gente, aqui é Vícero, muito antes de mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico E eu não estou sozinha, eu estou aqui com o Jean E aí pessoal, tudo certo? O Jean aqui e tu realmente não tá sozinha Porque há uns 20 mil pessoas aqui Mano, tá rolando um tutus tutus ainda Olha isso aqui, olha Pera aí, pera aí, pera aí É todo mundo amigo do Mike Osowski Olha pra gente Vamos fazer dancinha, vamos fazer dancinha, calma Eu quero fazer dancinha também, calma Nossa, essa dancinha aqui é a melhor dancinha Todo mundo girando, girar, 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 tutus 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 tutus, quero ver Caraca, mano, tá todo mundo girando Seria uma pressão matar todo mundo Calma, gente, é brincadeira Eles vão se afogar Jean, eles vão se afogar Jean O Mike Osowski vai se afogar, Vivi Salva o Mike Osowski Mike Osowski Não, não morra Não morra Boa, salvei E esse aqui é o amigo do Michael E o amigo do Michael O amigo do Michael O amigo do Michael Osowski Vai Você consegue Consegui Salvamos Salvou, salvou Nossa, que legal Nossa, salvamos o Michael Osowski Olha essa galera aqui, né Essa galera tá tomando um banho Banho de luar Hã? Tão tomando um banho de luar Tomando banho de luar Exatamente Jean Então vamos, mano, ó Amanhecer do dia Deus ajuda quem cedo madruga Então, só bora, mano Nós precisamos fazer uma espada E ir atacar aquele lugar lá Você sabe que lugar é aquele? Aquele lugar parece ser um lugar muito perigoso Muito perigoso Eu também acho Por isso que a gente tem que levar uma espada Tenso, tenso Eu acho que, assim, ó A nossa tática Tu vai na frente e eu vou atrás Com a tocha Tá bom? Tá É nóis, então Tamo junto Vai, vamos lá, então, Jean Temos que atacar aquele lugar Suspeito e salvar O reino de Michael Osowski Mas eu não fiz minha espada, relaxa Não fez? Não, vou fazer agora Boa, Jean Aê Boa, time to strike Consegui um achievement já É, só um achievement Teiro É isso aí Achievementeiro Olha, eu tenho vários ovos aqui Olha a branca de neve Branca de neve? Ai, branca de neve Tudo bom com a... Ela tá me ignorando Nossa Eu acho que ela não gosta de ti, Bibi Acho também Acho que ela não gosta de ti nem um pouco Caraca, mano Tô bem triste agora, hein Ela é mais branca que tu Não, não Eu sou mais branca que ela, ó Volta aqui Eu sou mais branca que a... Meu Deus, eu sou mais branca Sabia que Bianca é, tipo, branca? Sério? Sério Não ligo! Que legal! Então eu sou a branca de neve Uhum Bianca das neves? Ah, entendi Bianca das neves Ela tá... Meu Deus, tudo faz sentido Caraca Já imaginou isso? Não, não imaginei isso Agora a gente entende porque o Kibox me chama de Bianca das neves Ah, então agora você também vai te chamar de Bianca das neves Pode? Não, não pode Não pode Eu ouvi falar que tu não gosta que me chama de Bianca, é verdade? Não é que eu não gosto, é que é muito tipo... Meu Deus! Ai! Ui, levei um susto Bianca das neves Você vai ser morto Meu Deus, tem uns caras invisíveis aqui, Bianca Corre, Bibi Eu tô com fome Meu Deus, Bianca, o que que tá acontecendo? Eu tô sendo... Ai, 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 Bibi, eu tô levando uma surra de alguém Meu Deus Não, não é surra Você tava envenenado Ah, tá Bianca ferrou Vamos matar esse bicho Matamos Aí, vou morrer Ele trocou uma terra Eu preciso de comida, senão eu não vou regenerar a vida nunca Eu também preciso, Gi Então vamos trabalhar e comer tomate Ah, a gente precisa matar essas ovelhas também Ovelha da carne nessa versão... Não, né? 1.7 não Não, a gente tá na 1.7.10 Só que a gente precisa fazer uma cama, né, Gi Ah, que droga Calma Não pode dormir Mano, Gi, a gente precisa atacar esse lugar, Gi Tem certeza? Sim Absoluta Sim Você tá com... A gente tá com o Game Roll? Não sei Eu disse pra tu ativar Tu ativou? Vou ativar É aí, boa, Bibi Game Roll Equipmentory O quê? True, exatamente True É isso aí, galera Eu já sabia Só tava esperando a Bibi falar Boa Gi Hum, eu tô comendo aqui um tomatinho Se tu quiser esperar Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Oh, quebrei, spawn E tem um hotdog no chão Tô falando que a melhor coisa é atacar O que que tem aí? Hotdog Ah, não Tu não comeu hotdog e não me deu um pedaço Desculpa, Gi Não Meu Deus, caraca Aqueles bichos lá, Gi Aqueles bichos que fazem bonita Eles tão focando tu, boa Eles tão te focando, Bibi É isso aí Ah, mano Nossa, eles dão muito hit Ai, não tem mais, Bibi Ai, não tem mais, Bibi Meu Deus, eles tão muito forte Eles tão muito forte, Gi Gi, eles tão muito forte, Gi A gente nasceu muito perto daí A gente pode morrer e voltar Meu Deus, Gi, morri Só voltar, véi Só voltar, boa A gente não desiste, a gente é guerreiro Não desiste, nós somos guerreiros 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 Eu vou ser mais contigo Ó, eu sei que existe um baú dentro desses negócios Se a gente conseguir A gente quebra essa pedra e tenta pegar o baú Provavelmente tem uma espada aqui dentro Olha, Gi Tem um spawn ali, ó Tá preparada? Calma, calma, calma Vamos quebrar mais Vamos tentar conseguir olhar Vamos tentar conseguir olhar Embaixo desse cara tem baú, se eu não me engano É bem embaixo desse cara que tem baú Ali, ó Embaixo daquela escada tem um baú Desce esse cara aqui, ó Desce essa escada Tem um baú aqui Tem certeza? Vai, Bibi, pode... Vai, vai, Bibi Eu confio em mim Não, vai, ó Ali é o baú, ó Tô vendo Calma, 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 Gi Vai, Bibi Pega o baú Peguei O que que tem no baú? Dois talismãs Lê pra mim porque eu não sei Meu Deus, tá lotado de bicho aqui, Gi O que que a gente faz agora? Gi, eles tão subindo a escada, Gi Não Bibi Rápido Calma, toma Bibi, eu te dei um tronco Sobe no tronco Sobe no tronco, subi Boa, aí Boa, mano Esse cara aqui em cima Gi, tem muita gente Tem muita gente Ai, meu Deus do céu Bibi, a gente tem que fazer um negócio Eu... Cai aqui em cima Cai aqui embaixo Cai aqui em cima Cai aqui em cima Não, não, maravilhoso A gente precisa de um plano, Gi Eu não sei É muito perigoso isso aqui Eu acho que eu já sei Hã? Eu já sei o que a gente pode fazer Hã? Só observe Se a gente não pode atacá-los Indo de baixo pra cima, Bibi A gente ataca eles Indo de cima pra baixo Certo Vem aqui fora Pô, tu tem que entender o plano, né, filha O plano, tá, vai Ó, o plano, ó Daí a gente vem aqui Faz uma escadinha E ataca eles por cima Estratégia Meu Deus, esse Gi é ele Muito inteligente, mano Me dá um autógrafo Um autógrafo? Autógrafo É, eu vi esse erro aí, hein Mentira, eu fiz de propósito Que eu sou muito portuguesseira É porque o português tá na tua língua É autógrafos Ah, entendi Hein, ali ó Ali tá o baú, Bibi Ali tá o... Você tá avistando o baú no grau? O que é que... Eu tá bom Ó, vou fazer o seguinte Eu vou pular E vou pegar o baú Gi, Gi, você vai morrer, Gi É pelo bem maior, Bibi É pelo bem maior Calma, Gi I believe in you Calma, Gi Eu tenho uma ideia Tenho uma ideia Tenho uma ideia Hã? Eu vou cair aqui Vai atrair a atenção deles? Sim Um, dois, três Vai, Gi Vai, Gi Pega o baú Morri Se eu te falar que eu não peguei o baú Calma aí Não, a gente não vai desistir Ô, Bibi Cadê tu? Olha, olha onde eu tô ali aqui Eu tô vendo Eu tô vendo Você tá vendo Duas portal gun Portal gun? Aham Boa, Gi Duas, Bibi Meu Deus Ah, você é muito inteligente, Gi Eu já peguei Obrigado, obrigado Caraca, tem um baú aqui Que a gente nem tinha visto Um baú aqui Aqueles que spawnam automaticamente Pode crer Olha isso Olha o que eu tenho aqui pra gente Deixa eu ver Nossa, velho Calma, Gi Só que eu vou falar uma coisa pra ti As duas portalgão são iguais Se tu usar um portal O meu some Tipo, tá entendendo, né? A gente tem que dividir os portais Tudo bem? Meu Deus Não, não divide não Não divide não É diferente Ó, trampolim, Gi Eu vou pular no tempo Eu tô no trampolim Gi, eu vou morrer, Gi Meu Deus Que top, mano Eu vou morrer também Meu Deus Ah, eu tô de chuve por quê, velho? Nasci bugada Olha isso, Gi Que massa Ai, caraca Que doora, mano Meu Deus Nossa, deu Mundo mágico aqui, ó Caraca, é o mundo mágico A gente já aprende a voar Desde o primeiro episódio Tá ligado que dá de pegar Essas portalgão Ai, eu vou morrer agora Quando eu cair Eu vou morrer, Gi Eu vou morrer Tenta cair na água Tenta cair Ixi, então Eu nasci do lado Deixa eu pegar Não dá de pegar É só tu quebrar Dá de quebrar? Dá de pegar? Dá pra quebrar Sim, depois de qualquer coisa É só colocar ali Ô, tem uma lookblock ali Bora abrir? Bora, bora Bora abrir a lookblock Faz as honras Faz as honras Deixa eu ver Vamos ver Ah, o que que será Diamante, hein Diamante, hein Nossa Enderpeel Boa Já ajuda Deixa eu ver Essa dungeon aqui, Gi Vai, vai na frente Vai, Vivi Eu tenho ferro Eu tenho ferro, tá acredita? Olha, uma portal gun De novo, outra? Sim, só que é aquela normalzona Peguei o pão Peguei o meu E o outro Eu peguei alguma coisa Que eu não sei pra que serve, Vivi Deixa eu ver Vou te dar Ó Pelo jeito Tem alguma moeda de troca Vê aí Vê aí Arcano RPG Ah, o que que é essa coisa que brilha? Portal spawner? É Ai, caraca Eu posso escolher um portal pra spawnar Vou escolher um vermelho Ah Tá, enfim É teu isso aqui Pega pra ti Pera aí Deixa eu pegar Deixa eu pegar então Semente Boa, Gi Ok Conseguimos Primeiro Agora a gente já conseguiu pegar todos os baús daquela dungeon? Tem muita coisa lá embaixo Só que os monstros são mais fortes, né? Tá, a gente tem que pensar A gente tem que fazer uma tática Você quer mesmo pegar lá? Eu quero, mano Eu tenho uma ideia Ah Já que a gente tem a portal gun A gente vai morrer E a gente vai se teleportando Cada vez mais pra baixo Pra pegar os itens Boa, boa Eu já vou colocar uma portal gun aqui Não, coloca aqui É, coloca aí sim É boa, boa Coloca aí mesmo Que a gente vai spawnar aí perto Boa Boa Boa, pingosso Calma E uma aqui na parede Pra gente ficar perto da parede já Sim, sim Ó lá os bichos Ó lá, ó lá Ó o bichão Calma, tem uns caras Meu Deus Relaxa, relaxa Olha o portal Olha onde eu coloquei o portal Agora a gente entra aqui, Bibi Vem rápido, ó Ó A gente já tem que descer Pro próximo andar Tá ligado, né Meu Deus, Jean Não tem como Tô vivo, Bibi Tô vivo, Bibi Meu Deus, Jean Não tem como Meu Deus, Bibi Meu Deus, Jean Não tem como Eu tô aqui embaixo, Bibi Ei, morri É muita gente, Jean A gente tem que ficar forte, Bibi A gente tem que ficar forte Não dá pra tá Pensa Eles tão ruim Eles tão se teleportando, véi Oi Meu Deus E aí, galera Ai, caraca Eu não tento vir aqui E aí, galera Tem muito bicho ali Nossa, eles dropam Terra Ó Útil, útil Ó Muito útil Caraca Sensacional Jean Você não acha que a gente deveria arrumar um abrigo? Sim, fazer a nossa casa A nossa casa A nossa residência Nosso lar Mil, mil mil de residência Tudo mal Pode ir continuar Tá bom Jean, Jean Eu tô avistando ali na frente O que você tá avistando? Uma árvore igual essa Eu quero ver o que tem Beleza Eu sei que tá vendo essas galinhas aí Dá de domesticar elas E a gente conseguir andar nelas Que galinha? Essa galinha grandona aqui, ó Que galinha? Esse bicho aqui Não tem um bicho pra ti aí? Não Ó, bate nele Nossa, não tô vendo nada Não tá vendo? Não Bugada, bugada Meu Deus, que zoada Mas vamos pra aquela árvore então, Jean Beleza, sem galinha pra ti Sem galinha pra mim Que triste, mano Eu queria ver a galinha Chora pra galinha Tá aí, é aquela árvore ali? É Aquela ali toda diferente? Sim, sim, sim Vamos botar fogo nela então Não, não bota, Jean Vou botar fogo nela Calma, deixa eu ver Tem uns coisas aqui, ó Tem uns cogumelo Nossa, que bioma de cogumelo não é raro? É, mas deve ser de algum modpack Deve mesmo, né? Boa Vamos vir aqui, vamos subir Vamos subir E a gente vai passar a noite aqui, Jean Porque, meu Deus Meu Deus, Jean Tá cheio de coisa aqui, Jean Jean me salva Eita, Bibi Eu vou te salvar, Bibi Relaxa Fica aí que eu te salvo Mori Não, Bibi Ai, 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 Bibi Eles são muito fortes, Bibi Eu vou morrer também, Bibi Não Não, não Agora é questão de guerra, Bibi Não, agora é guerra Agora é guerra Agora é guerra Não quero nem saber se a casa é deles A gente vai roubar essa casa Quem que eles acham que são, né, Jean? Quem eles acham que são pra matar G, A, L e Bibi Bibi, BR Bibi, BR Mano, não acredito que eles mataram a gente Juro? E não é Bibi americana É Bibi, BR Não é Bibi Né, exatamente Vamos lá Vamos, Jean Agora é questão de guerra, mano É questão de honra Sim, questão de honra E eu só saio daqui Só saio daqui quando matar esses caras Eu também Ah, não Eles acham que são quem, né, velho? É, é A gente vem roubar a casa deles Tá, queridos, é que eles subiram Perdeu, free boy Então E tem um fóssil recorde Aí Eu acho que a gente vai viver aqui, né Por enquanto, né Olha, tem uma Tem uma agulha ali Sim Quer ir lá pegar? A Luke volta? Não, é de azar Quando tem esses bagulhinhos em volta É porque é de azar Eu vou tentar Vai, me observe Eu vou ficar te vendo aqui de longe Tá, me observe Vai, vai Vai vir diamante Se tu azar nada Vai, tá bom, tá bom É que tu é muito pessimista Tu não tá entendendo Tá bom, Jean Vai vir diamante, sim Vai vir diamante Se vir diamante, o que é que tu me dá? Nossa, eu te dou um diamante Tá Enfim É Não veio não Não foi ruim O que que veio? Ó, pra ti Ah, boa, Jean Boa Agora você dá full manteigona Eu vou te passar Eu vou te dar manteigona Relaxa Vai me dar? Vou te dar manteigona Boa, Jean Boa Mas bom, galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Jean Que vai estar na descrição E lembrando que Temos essa série aí Um dia sim, um dia não No canal Então Acompanhe, beleza? É isso aí Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Beijo pra vocês Valeu Valeu Tchau Tchau